Sou boa aluna, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de favoada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Não me perturba, vou tacar foguinho Mais um só pra não ficar maluca Que loucura, chapa, chapa, chapa Que loucura, chapa, chapa Tô falando, só falando, só falando Maravilhamente, girando Eu fiz um vé, lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha um real Eu fiz no pé, lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha um real Sou porra rosa, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho arma de equipar voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba, vou tacar fogo Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha vó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha vó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Sou porra rosa, mas também sou dedicada em casa Não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho arma de equipar voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Não me perturba, vou tacar foguinho mais um Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha no real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha no real Fiquei loucona, chapadona Sou camarola, dá ruana Fiquei loucona, chapadona Sou camarola, dá ruana Fiquei loucona Fiquei loucona Tchau, tchau.